Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu um famoso apresentador da Globo. Faleceu uma famosa após sofrer um AVC. Eles foram morar no céu. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste notícia. Morreu Anne Risse, autora de Entrevista com o Vampiro. Ela morreu aos 80 anos de idade vítima de complicações de um AVC, acidente vascular cerebral. Para quem não a conhece, a escritora americana publicou mais de 30 livros e virou referência em obras de terror e fantasia no mundo. A artista teve o grande sucesso em Entrevista com o Vampiro, que foi traduzido no Brasil por Clarice Lispector e virou filme em 1994. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Anne Risse. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Triste comunicado. O apresentador e radialista, Robson Aldir, de 53 anos de idade, faleceu vítima de um infarto fulminante na zona norte do Rio de Janeiro. O apresentador era querido por passagens pelas rádios Globo, onde apresentou o Botequim da Globo e idealizou o projeto Samba Amigo. E pela CBN, amigos, colegas de profissão e instituições fizeram homenagens nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do apresentador e radialista, Robson Aldir. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.